Na tarde desta segunda-feira, por volta das 13h25min, na PR280, entre os trevos da Patrolinha e Catani, aqui em Pato Branco, uma saída de pista, seguida de capotamento, foi registrada. De acordo com o condutor do Fiesta, no momento em que foi ultrapassar, uma caminhonete que seguia na sua frente realizou uma manobra que lhe impediu de completar a ultrapassagem. Para não colidir com outro veículo que seguiu viagem, sem parar para prestar socorro, o condutor do Fiesta desceu uma ribanceira de cerca de cinco metros, capotou e ainda bateu contra algumas árvores. No carro haviam quatro ocupantes. O corpo de bombeiros prestou os primeiros socorros às vítimas, três delas com ferimentos leves e uma mulher de 40 anos com ferimentos mais graves. Todos foram encaminhados para a UPA.